Aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real Beleza minha gente, bora, bora viajar um pouco, bora, vem comigo, vem Senta aí na bolé, aperta os cintos e vamos viajar Antes disso né, inscreva-se no canal aí, acione o badalo aí pra receber as notificações E não esqueça tá, depois do vídeo deixa seu comentário aí E também o like, porque quem gosta de caminhão deixa o likeão Quem gosta do estradão deixa o likeão, deixa o likeão primeiro no canal do marinheiro Vamos viajar, a nossa proa, a nossa proa, temos aí o município O município de Rio Verde, Goiás, município de Rio Verde, Goiás A rodovia agora é a BR-060, BR-060 Neste sábado de manhã, dia 25, dia 25 de setembro de 2021 E a gente e a Muiçoca desfilando pela BR-060 E agora gente, agora nós vamos fazer o trajeto tá Que o marinheiro ainda não fez Nós resolvemos fazer esse trajeto Aqui por Por Jatai, Rio Verde Em Tubiara Em Tubiara nós vamos lá, sentido Barretos, né Pegar lá quem vai pra frontal, entrar ali na BR-262 Sair perto de Campos Floripos, sair lá embaixo em Planura Aí de Planura a gente vai pegar lá, sentido Barretos Aí descendo Barretos, Bebedouro Agora falei certo? Fala Ah, agora falei certo Bebedouro, São Paulo, São Carlos E vamos chegar lá embaixo na rodovia Ironware Ironware, nós vamos pegar Bandeirantes, né Sentindo a cidade de Botia Então nós vamos fazer esse trajeto, tá Aproximadamente a viagem toda desde Mimeiros 2.100 quilômetros Opa Menos mil, gente 1.100 quilômetros Tá, fica botando quilômetros demais Beleza? Então vamos conhecer um pouco aqui A nossa saída aqui de De Rio Verde E pegar outro sentido Porque esse trecho De Rio Verde Até a cidade de Tubiara Nós nunca fizemos É a nossa primeira vez Nesse sentido Beleza? Vamos ver o que a gente vai achar De beleza O que a gente vai achar de diferente Neste novo trecho Passar devagar agora Que tem a Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal Comigo Comigo Ninguém pode Comigo ninguém pode Toda vez que eu leio Comigo eu me lembro Antigamente o pessoal ia na missa No domingo de manhã, né E daí E daí Tinha um casal com uma menininha E encontraram Uma comadre E daí a comadre disse Ah, meu marido foi viajar O compadre de vocês foi viajar Eu tô sozinha em casa Venham comer comigo Vem almoçar comigo E daí ela ficou meia O casal ficou meia assim Não sei se Vamos A menininha começou a puxar Na saia da mãe Vamos, vamos, mãe Vamos Aí foram Chegou na hora do almoço Tinha uma galinhada Opa Galinhada é boa demais Aí começaram a comer E a menina Tia Cadê o Comigo? Como assim? A tia falou pra nós vir comer comigo E eu não achei o Comigo Meu Deus do céu Essa orelha é a piada dela também Muito boa Sem graça, né Mas As piadas que contavam antigamente pra gente Vem comer comigo Então, né Ela queria comer comigo Ela não sabia o que que era É Ser na cidade grande Já vai comer conosco, né Eu comi, mas não sei Cadê o Conosco Então é isso aí, gente Olhem Passando perto da cooperativa aqui Uma grande bandeira brasileira Se tremulando no laço Passando aqui pela região Essa região Deve ser uma região bem industrial mesmo, né Porque tem bastante indústrias aqui nesse setor Não só as indústrias Como aí As cooperativas E as cerealistas E mais à frente ali Temos aí A cidade de Rio Verde Hoje tá mais fresquinho Choveu bem Essa noite, né Pelo menos Já tá aí Onde a gente estava É Porque ontem Deu quente, hein Deu Gente, ontem Pensa no dia quente Que deu ontem Ô Quente Barbaridade Olha Já tá aí Tá se tá construindo ali Um edifício bem Bem grande ali A nossa esquerda Os fundos aí Do Ah Que tá mostrando ali Pelos fundos do shopping Shopping Buriti É o shopping Do Rio Verde Do Rio Verde Uma cidade grande Bem espalhada Tem um agronegócio Muito Muito acirrado Aqui Muito Movimentado, né Porque tem muitas Fazendas aí em volta Então o agronegócio Aqui é É forte É um lugar Que tem poucas cargas Para caminhão Com a configuração Do nosso aí, né Caminhão baú É um lugar Que tem poucas cargas Para caminhão baú Mas O agronegócio Sempre tem É Como você disse Poucas cargas Porque agora A gente já não pode dizer Não tem carga, né Ah Depois dessa, né Gente A gente acha a carga Em tudo quanto é canto Tudo bem Que foram quatro coletas É Mas A única que a gente saiu Um pouco do caminho Foi a de Chupinguaia Chupinguaia No restante Era tudo mais um caminho Valeu O prédio Olha só O prédio E tem outro prédio Sendo feito lá na frente Então Uma cidade dessa Crescendo 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 mesmo E esse prédio aqui É um prédio bem Bem grande, hein Bem alto, hein Acredito eu que será O mais alto da cidade, ó É um prédio bem alto mesmo E tá sendo feito Tá sendo construído Outro lá na frente Já Já quase Finalmente E tem outro lado Outro lado Que já quase terminando, ó Lá do outro lado Um outro bem alto Quase terminando já Então é uma cidade Que tá desenvolvendo Bem rápido, né gente Quando você Quer saber se Se a cidade Tá crescida Se a cidade Tá crescendo Veja Veja a parte De construção civil Na cidade E aí você já vai saber Se Se a cidade Tá tendo crescimento Ou não Quando você vê Vários prédios Sendo construídos Assim numa cidade É porque a cidade Tá bem Um crescimento Bem Bem acelerado E isso que a gente Só vê os prédios A gente não vê as casas As construções, né De Casa e de prédios menores Também, né Que às vezes tem condomínios Prédios menores Filas de prédios menores Não Não dá pra ver aqui Mas só pelo que a gente Deu uma tirada aqui Deu pra ver Que tem uns prédios Bem Bom sendo construído Aí, ó Vem do nosso lado Aí agora E passando aí Do lado Açaí E Atacadão Os dois clientes Nossos Nós já estamos Acostumados A fazer entrega Menos aqui Em Rio Verde, né Mas Em várias outras Filiais Nós já estamos Acostumados A fazer entrega Desses dois clientes Açaí e Atacadão E a cidade Cresce Quando a cidade Começa a crescer Para cima, né Significa que É pouco espaço Para crescer Para os lados Então vamos Crescer para cima Mais dois KMs E nós vamos Pegar a saída Para Piara Eu ia colar Eu ia colar Na traseira Do pago Só que agora Ele deu a passagem Então vamos Ver se a gente consegue Ultrapassá-los Antes Ah, eles vão Entrar aí, ó Eles vão Entrar aí E nós vamos De reto Quer dizer Eu espero Que o GPS Que a gente levante Esteja levando A gente certo Acho que assim É Ali é Entrada Para a cidade Cortando a cidade De Rio Verde Em Goiás Você viu O que Que o nosso amigo Nosso amigo André Cardoso Professor André Cardoso Ele falou muito bem Aí do governo Do estado Falou É Nossa senhora Deus parabéns Aí ao governo Do estado Dando incentivo Dando incentivo Aos professores Né Reajustando O salário Dos professores Professores Os professores Pelo jeito Estão satisfeitos Com as atitudes Do governo Do estado E o trabalho deles Na verdade Cresceu Né Dos professores Sim O seu bastante Porque tem pessoa Tem alunos Que Vão em aulas presenciais E a outra parte Fica em Casa Fazendo o nome Oxe Oxe Dumbiara E daí eu acho Que eles fazem Tipo outro dia Vai outra turma Não sei bem Certo Sei que Que não são todos Que vão em aulas presenciais Então Aí ó Saída Para Itumbiara BR452 BR452 É a saída Para Itumbiara Itumbiara É Itumbiara É Itumbiara Eu sempre falo Esse nome errado Vamos pegar aqui Em sentido Varela Varela Nossa senhora Eu já saí da cama Mas o sono Não saiu de mim Vamos esperar aqui Porque tem uma placa E pare E a preferência É de quem está Na roca Rotatória Mais um pouco Mais um pouco E Hein gente Ali está a entrada Da cidade de Rio Verde Bonita ali a entrada E agora eles deram A vaga para a gente Então vamos Sentindo Bom Jesus Passando aqui Ao lado dos silos E agora nós temos aqui 187 quilômetros Até a cidade de Cumbiara Cumbiara Eu sempre corrijo Eu sempre corrijo Porque eu falo Uma vez certa E três errada É É a gente praticamente cortou A cidade de Rio Verde Agora vamos sair pelas beiradas Agora vamos comendo pelas beiradas Aqui Tem custo bom aqui também 4,57 Barato É Barato Menos caro Último amastecimento Nossa 4,74 É Praticamente 4,74 E vamos Não sei se é dois Se é a rodovia duplicada até lá Não sei A gente vai descobrir Mas por enquanto É duplicada Vemos com duplicação Desde Jataí E agora É Agora passou a ser pista simples Já dá para ver ali na frente Que vai se tornar pista simples Aí os campos Os campos de lavoura Da região de Jataí Molheira A roça Só avisar o pessoal Que nós tivemos uma chuvinha aí Ontem Aqui em Jataí Não sei Aqui em Rio Verde Não sei Chuveu bastante Mas lá na região de Jataí Chuveu bastante Pegamos uma chuva boa Coisa que era muito esperada Pelo povo daqui Né Mas sempre está Bastante tempo sem chuva Agora ali gente Ó Já vai Já vai terminar a pista dupla Aí a gente já vai Dar uma pausa e ver mais para frente Se tiver De bacana A gente mostra para vocês Trevo E a cidade Jataí Já vai Rio Verde Já vai Para trás Ele vai Devagar aqui Tem Alguém que está Dois de momento Para passar Ah não Acho que ele vai Ele vai fazer o retorno E isso Vai retornar E agora nós pegamos Que está simples Eu acredito que vai ser Que está simples até lá Mas A gente vai mostrando E a gente vai mostrando Um pouco do caminho Até Intubiara Para vocês 190 até Intubiara 190? Aí ó Isso 192 Está vendo aqui Ainda Estamos aqui Na BR 452 Passando perto Do posto Aqui ó É Posto Bom Jesus Tem uns maniquim Tudo lá de fora Agora estou aí Esperando por você As funcionárias Do posto aí Muitas uniformizadas Muitas esperando Separar com o seu caminhão E abastecimento Essa estrada Essa estrada Essa rodovia Essa rodovia aqui Gente Tá Uma rodovia Não tem buraco Não tem buraco Mas é uma coxa De retalho Bastante trepidação Em muitos trechos Agora um perigo Especial que eu vejo Cada vez que uma carcaça Dessa Se desloca Do caminhão Elas voam longe Elas vão com a velocidade Do outro lado da pista Olha só E leva muitas vezes Para a lama Pedaços De ferro Leva tudo Essas carcaças De pneu A beira da rodovia Realmente É um perigo Muito grande Para quem trafega Pela rodovia Levar uma dessas Daí no lombo Acho que não levanta mais Dependendo da velocidade Que vem Realmente é uma coisa Muito curiosa E o que acontece Com isso Né gente Essas Essas tecidas Grandes Caminhões Pesados Muitas vezes E Superaquecimento Muito aquecimento Caminhão pesado As carcaças Chegam uma hora Elas não entram Elas se rompem E se vocês forem Ficar olhando Olha aí A quantidade A quantidade De carcaça Que tem espalhada Por aí Aí você vê Ah mas o pneu É velho O pneu é isso Se você for olhar Ali Ele sai o recap Inteiro E as vezes Alguns pneus Bem borrachudos Mesmo Saem Pneu com bastante Borracha Só que o recap Se descola Da carcaça E vem A Estourar O pneu Realmente Nós abastecemos Ali Passamos a noite No posto Aldo Posto Aldo Ali Já está aí Aí quando eu estava Lá na fila Para pagar Vem um cara Com um pedaço De um paralama Na carreta Aquela parte De ferro Que fica a placa Que é um pedaço De um paralama Que fica a placa De A placa Do cavalo Né Aí diz que ele Perdeu Perdeu a placa Perdeu o suporte Tive que ir lá Buscar Mais por causa Da placa E E o pneu Olha o pneu E o pneu Caiu Estourou Explodiu o pneu Aquele suporte Da placa Caiu Os outros pneus Passaram em cima Estourou mais dois Da carreta Nossa Imagina Estourou um do cavalo Que estourou Destruiu tudo Aí a carreta Passou Por cima Do suporte Estourou mais dois Da carreta Então por aí Dá pra ver O estrago O estrago Realmente Que esses pneus Fazem Eles Destroem Bastante Eles chegam A danificar Bastante O caminhão Por isso É sempre É sempre É sempre Ficar Atento E as vezes Você olha O pneu Tá bom O pneu Tá inteiro Tudo Mas a carcaça Muitas vezes A gente Aguenta o calor As vezes As vezes A carcaça Já foi Recapado Duas Ou Dois Vez Sei lá Então Aí elas Não Entram Carcaça Muita Antiga Acaba Não Coitando Você vê O caminhão Ali A nossa Frente A gente Já anda Meio Caminhão Na pista Meio No acostamento Por causa Do Da vibração Que tem Na pista Bem que Aqui ainda Tá melhor Um pouco Pegamos Um trecho Muito Muito Pior Mas eu Não sei Se ele não Tá com Outro Problema Até De pneu Estourado Alguma coisa Eu acho Que não É mais Pedaço De carcaça Nós passamos Um pouco Antes da gente Começar A gravar Num trecho Ali Mas que tinha Muitas Muitas Carcaças Juntas Lugar Onde Provavelmente Cai Bastante Explode Bastante Pneu É Pela Velocidade Que ele Tá Ele Só Tá Indo Pra Não Pegar Tanto Buraco Porque O acostamento Às vezes Tá melhor Que a pista Vamos ver Como é Que ele Tá Nem Pneu Estragado Ele Tá Bom Só Dividindo A pista Pra não Pegar Muito Buraco Na pista E Às vezes A pessoa Se obriga Se obriga A viajar Assim Tá Meio Caminhão Na pista Meio Caminhão No No Acostamento Por causa Das Irregulandades Na pista Né A pessoa Tem que Poupar A pneu Dá-lhe Carcaça Dá-lhe Carcaça É Muita Carcaça E é Assim Gente Assim Que é Esse Trecho Esse Trecho Aqui Da BR 452 Você Vai Encontrar Pelo Caminho Muita Produção De Milho Soja Só Que Agora Não Tem Né Gente Agora Ele Foi Colhido Há pouco Tempo Mas Pelo Que Diz Aqui Pelo Que Mostra Aqui É Uma Área De Bastante Produção De Milho Soja E Cana De Açúcar Aqui Foi Plantada Cana Aqui Do Lado A Cana Já Tá Crescendo Né E Do Lá De Cá O Milho Foi Colhido É Estamos Aqui No Pare Siga Olha O Caminhão Lá Do Outro Lado Olha O Caminhão Lá Do Outro Lado Tão Boa Carreta Deu Pra Ver Não Sim Entortou A Carreta Entortou Não Chegou Nem Tombar Inteira Ela Torceu Todinha Sei lá O que Aconteceu Com Aquela Carreta E o Cavalinho Chegando Aqui Gente Município De Bom Jesus Bom Jesus Goiás Para Conhecer Mais Um Município Aqui Pelas Leites Da Dona Leila E E eu Falei Ali Do Caminhão Tombado Ali Ela Pegou No Lança Ali O Negócio Só Um Pedacinho Mas Acho Que Deu Para Só Um Pedacinho Porque Logo Tinha Os Caminhões Parados O Pessoal Vê O Caminhão Na Verdade Entortou A Carga A Carroceria Dele Vê O Que Tem Esse Município Tamanho Do Município Vamos Passar Na Berto Dele Aqui Já Começa Algumas Vilas Aqui Logo Após O Rio Olha Nessas Vilas Aqui Olha Aí As Vilazinhas Bairros Da Cidade Né Os Bairros Da Cidade Essas Populares As Placas Solares Olha o Poco Tem Nelas Nossa Se Esse Pessoal Não Lavar Conseguir Não Conseguir Ter Energia Elétrica Solar Não É É A Energia É Elétrica Provida Do Sol Na Mas A Energia Que Ela Gera É Energia Elétrica Então Vamos ver Pajel Pajil Opa Ela Apercou Aqui Devagar 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 Que Tem Lombada Aí Tem Os Armazéns Cereais Achei Interessante Esses Armazéns Deve Ficar Pilhas E Pilhas De Milho Sacas Não sei se é saca Deve ficar solto Os milhos Solto Aí Difícil Eles Sacar Milho Hoje Passando Aqui Pelo Trembro De Recípio Se não me É Como Jesus Olha Quanto Restos De Parede Milho Que fica Na beira Da Autonomia Milho Soja Sei lá Algo Aqui É A entrada Do Bom Jesus É Bom Jesus Aí Aí Eu Amo Bom Jesus Quando é Que tu Leu Eu Amo Não Eu Não Eu Dizendo Que eu Amo Eu Não Li Eu Só Estou Dizendo Que eu Amo Bom Jesus Primeira vez Que eu Estou Passando Aqui Dizendo Que eu Amo A Cidade Um Abraço Pessoal Da Cidade De Bom Jesus Goiás Agora Nós vamos Sentindo Boiatuba E Tupiara Faltando 62 Km Para A gente Chegar Em Tupiara E a Cidade Continua E vai longe Porque ela é Espalhadinha também Tem um rio Olha aí Que bonito Será que é aquele rio que a gente passou lá na frente? Lá no meio das árvores? Pode ser Parece que ele represa Não Fica Parecendo uma lagoa Que ele já está fino De volta Se é que ele está no meio ali Das Das árvores Acho que sim Ele está no meio das árvores Agora Mais Beleza gente Mais uma cidade Para vocês Mais um vídeo Para vocês Que acompanham O canal do marinheiro da estrada Sempre levando vocês Para conhecer Um cadinho Um cadinho Deste Brasil Beleza minha gente Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe Um grande abraço